Música Vou te mostrar que ela é capaz E você vai ver que é veloz demais Você vai pro chão E então levanta outra vez É bem Vlade Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar, vamos lá Dando sangue, nossa gangue vai com tudo pra vencer É bem Vlade Bem Vlade 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 Vlade